Dona Julieta tem 102 anos de idade, até os 95 anos era ativa, frequentava a igreja, participava de projetos sociais e adorava as festas e encontros da família. Hoje, se recuperando de uma fratura na coluna após uma queda e usando o colar cervical, ela anda pelos corredores do prédio onde mora, no centro de Goiânia, na Companhia da Neta. Quando completou 95 anos, Dona Julieta apresentou os primeiros sinais de que precisava de ajuda. Esquecia o fogão ligado, se distraía deixando as panelas do fogo. Chegou a cair algumas vezes, sofrendo fraturas na bacia e costelas. Foi aí que a família buscou ajuda médica e veio o diagnóstico. Dona Julieta estava com demência por causa da idade associada ao Alzheimer. A idosa passou a morar com a filha, a Araceia, que tem 81 anos. Araceia se aposentou como assistente social e, para manter a mãe por perto, fez adaptações no apartamento. Cama hospitalar e até banheiro e quarto tiveram que ser adaptados. Araceia virou uma espécie de mãe da mãe dela. Aliás, é assim que a ex-assistente social é chamada pela Dona Julieta. Um dia sua filha, mais mãe é mãe, mais outra irmã, mais mãe é filha e mãe. O cuidador, seja ele filho ou um profissional, precisa se adaptar às mudanças. E, às vezes, a adaptação até física na moradia. Eu tinha que fazer, eu pedi um, quando eu abri, fazia uma suíte para ela, olhar o problema do piso, anterrapante, você tem que olhar tudo isso, né? Cláudia, uma das netas, também ajuda a cuidar da Dona Julieta. A idosa passa o dia vendo TV, ela adora desenhos animados. Vai para a cozinha, onde ajuda a descascar as verduras e legumes. Mas o que ela gosta mesmo é do Gervasinho. Gervasinho é o nome do pai dela. Então, ela aprendeu, ela brinca com esse boneco, ela joga para cima, é uma distração. Ela assiste televisão, ela gosta de desenho, ela nina esse boneco, ela conversa com ele. Pergunta se é meu, eu falo que não, que é dela, e ela fica assim, não, tipo assim, eu não parei esse menino, não. Do outro lado da cidade, na região noroeste de Goiânia, encontramos mais uma idosa, que precisa de estar sempre sob os olhares atentos da família. Maria Socorro está sempre assim, sorridente e bem arrumada. Aos 78 anos, ela adora cantar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Dentro de casa, ela ocupa o tempo lavando as louças da cozinha e até varrendo o quintal. Maria Socorro trabalhou muitos anos como merendeira em escola pública. Foi professora de alfabetização e primário. Ela se aposentou há cerca de 10 anos e de 5 anos para cá, a memória já não é mais a mesma. E os comportamentos dentro de casa também mudaram. Maria Socorro tem Alzheimer. Se lembra de quase tudo do passado distante, inclusive de algumas histórias da década de 60, quando chegou muito jovem com a família na cidade de Bom Jesus de Goiás. Mas, na maioria das vezes, nem consegue dizer quantos filhos ela tem. Ana Socorro, quem são essas pessoas que aparecem aqui nessa foto? Esse aqui é meu filho. Esse é neto. Não, é neto. Tudo é neto aqui. Todos os três são netos. Não é, Adair? Você não sabe o nome? Joaquim Júnior, Pedro e Aydãozinho. E essa aqui é a Camilinha, minha filha também. Filha não, é neto, né, Adair? Essa é neta, né? Essa é neta, o Juninho é neta, o Juninho é neta, essa aqui é neta, tudo é neto. Não, para aí. Não, para aí. Tudo é neto. Para aí. Essa aqui, quem que é? Camila. Ela é o que da senhora? Minha neta. É neta mesmo? Neta mesmo. E esse bebezinho aqui? Esse bebê é minha neta também. É. É neta, né? Como é que é o nome dela? Não, esqueci o nome dele. É o Pedrinho. A Misa Day, que é a quarta filha da Maria Socorro, também trabalhou quase toda a vida como professora. Decidiu se aposentar para cuidar da mãe. Sorridente, Maria Socorro gosta de ficar lendo a Bíblia, na garagem da casa. Essa é uma coisa de ficar sentada aqui fazendo o quê? Olhando o povo passar, conversa, para aí. Conversa, eu abro a porta, entra lá para dentro. Quando é conhecida, aí nós almoçamos juntos, é assim. As plantas da casa estão sempre floridas. Maria Socorro foi quem plantou, mas hoje em dia nem sempre consegue cuidar de tudo sozinha. Quem plantou essa aqui? Quem plantou? Foi eu mesmo, Dani? Graças a Deus. Até não vou pegar aqui ali, como é que chama, Dani? Limão. Como a aposentada é muito esperta, a família precisa manter o portão sempre trancado. É que a Maria Socorro já deu alguns sustos na família, fugindo de casa sozinha, alegando que estava indo encontrar o pai, que já morreu, e os amigos que estariam no interior de Goiás, onde ela morou nos anos 60. A Misa Dai, ou Dária, como é chamada pela família, deixou de ser a filha da Maria Socorro para ser a mãe da aposentada. Muitas vezes ela me pede para fazer as coisas, como se uma filha pede para a mãe mesmo. Às vezes ela me chama de mãe, chama meu irmão mais velho de pai. Somos nós dois, assim, as referências para ela, de mãe e pai. E a falta de informação é mesmo o maior desafio para as famílias que têm uma pessoa com demência ou Alzheimer em casa. A Dária, por exemplo, ela teve que antecipar a aposentadoria dela como educadora para cuidar da mamãe. E ela estava me dizendo para a gente que até hoje ela faz curso, participa de palestras, tudo isso. Por que você teve que aprender a lidar com a sua mãe? Então, Luaris, porque é uma situação diferente, que ninguém espera, né? E quando você depara com essa situação, ou você vai buscar informações através de cursos, através de palestras, ou você realmente vai ficar uma pessoa impossibilitada de lidar com essa situação, porque não é fácil. É um desafio para todo mundo, né? É um desafio para todo mundo, para filhos, netos, quem tem esposo, para todas as pessoas do convívio. É um desafio muito grande. Tem que ter muita paciência. Muita paciência, muito cuidado, atenção, porque eles chegam em uma fase que eles gostam muito de sair, depois não conseguem voltar. Eles têm uma fase que eles recusam a tomar banho e vão passando. São fases, assim, diferentes, mas sempre existem. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e atinge cerca de 6% da população brasileira. Começa a apresentar os primeiros sinais com menor frequência nos chamados adultos jovens, com idades a partir dos 45 anos. A maioria dos casos, no entanto, é diagnosticado entre os 75 e 80 anos. O Alzheimer é uma doença causada por uma degeneração de umas estruturas no cérebro, que acontece por um depósito de umas substâncias que vão atrapalhar a comunicação entre as células do cérebro. Vai formando o que a gente chama das placas senis, a destruição dessas células, desses neurônios. Isso vai atrapalhando muito na questão da formação da memória, que é o principal acometido na doença de Alzheimer. A nossa expectativa de vida hoje é muito maior do que a gente via dos nossos avós. Então, à medida que a população está envelhecendo, essas doenças, como são mais prevalentes na população idosa, a gente vai começar a observar isso bem mais frequente. Essa médica geriatra, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, se especializou em cuidar de pessoas com Alzheimer e demências comuns entre os idosos. Elisa Franco diz que casos de idosos como a dona Julieta e Maria Socorro, que precisam de cuidados especiais da família, vêm aumentando no Brasil. O envelhecimento, ele traz limitações. Isso é um processo inexorável. Nessas limitações, ele começa a ter dificuldades para atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Vou explicar o que é isso. O básico é o se cuidar, o autocuidado. O banho, se vestir, fazer higiene, andar pequenas distâncias, se alimentar. E as instrumentais, preparar a própria comida, ir comprar a própria comida, ir no médico sem ajuda, gerenciar finanças, gerenciar os próprios remédios. Essas dificuldades surgem por limitações de doença física ou doença cognitiva. Todos os dias a gente recebe pedido para anunciar, para divulgar, que está contratando o cuidador de idosos. Ou seja, o mercado, a sociedade não entendeu ainda que está mudando esse padrão do brasileiro? A sociedade não entendeu e também tem uma falta de formação desse profissional. Às vezes tem alguém que quer fazer, mas acha que é simplesmente como cuidar do pai e da mãe só. Não é. Cuidar de idosos, ele requer algum grau de conhecimento, de treinamento. E às vezes essa pessoa entra nesse mercado e ela não tem esse treinamento, não tem formação nenhuma. E aí ela não consegue se manter também. Na hora da Maria Socorro, a Mara Rúbia também ajuda a cuidar da aposentada. Ela reconhece que não é uma tarefa fácil. Os pacientes com Alzheimer se irritam com facilidade e muitas vezes se recusam até a fazer coisas simples, como tomar banho e escovar os dentes. Quando você vê uma pessoa, quando ela é sadia, tem uma mente boa, cabeça boa, aí de repente você tem que, ela vira tipo uma criança, aí fica difícil. Você tem que aprender muita coisa, né? Assim, de, sei lá, eu acho que tem que, como que fala, reaprender tudo. No caso da dona Julieta, ela anda com dificuldade. Quase não fala. E como a filha já é idosa, a família teve que contratar várias cuidadoras que se revezam dia e noite para cuidar da simpática senhorinha de 102 anos. E manter um idoso, uma pessoa com doença em casa, depende do envolvimento de toda a família. A família inteira precisa participar do dia a dia do idoso. Agora, a Marli, que é cuidadora, que estava conversando com a gente aqui, ela estava dizendo que não basta apenas as técnicas, né? Que se aprendem, como técnico de enfermagem e tudo mais. É preciso ter muito mais que um técnico de enfermagem, que, por exemplo, trabalha num hospital para cuidar de um idoso, Marli. É. Você precisa ter amor, dedicação, respeito, né? Compromisso para com o idoso, porque senão nada vai para frente, né? Você tem que ter aquela da abertura, né? Ter um envolvimento junto com a família, envolver com o próprio paciente, né? Saber conquistá-lo para depois as coisas começarem a andar. Inclusive, aqui nesse caderno, aqui por orientação da família, inclusive a Marli, ela anota tudo. Aqui está, por exemplo, o plantão dela, né? Aqui ela anota os horários, a medicação, o tipo de alimentação, o que mais? O banho, o banho, eu anoto aqui toda a medicação que ela toma durante o dia, toda a rotina dela, desde a hora que ela acorda até na hora de eu sair. O xixi, eu anoto a diurese, as fezes, eu anoto a água, suco, chás, tudo. Inclusive aqui, ó, coxilo no sofá às 10h30. Banho. Banho, se ela traz uma florzinha da rua, eu anoto. Eu anoto se ela teve resistência a pentear o cabelo ou não. Tudo na vida dela eu anoto, passo para os filhos, porque os filhos precisam ficar sabendo e depois os filhos passam para os médicos. Mesmo quem tem condições de pagar cuidadores, precisa ter atenção redobrada com os idosos. E amor, muito amor, para que o dia a dia deles tenha qualidade de vida. O idoso precisa de carinho, precisa de um abraço, certo? Você fala, no ouvido, eu te amo muito. Eu brinco com ela, você é o meu anjo. Você já me perguntou assim, Por que eu sou um anjo? Entendeu? E a resposta? E a resposta? Porque você me guarda, você me vigia, porque ela me vigia, ela dizia. Muitas vezes eu me questiono qual que é o meu lugar no mundo, entendeu? Para que eu vim? E eu acho que um dos motivos de eu ter vindo é de cuidar da vovó, da Tiaraceia, da minha mãe, do meu pai. Eu falo que eu tenho um asilo. É, eu tenho um asilo. A Tiaraceia está com 80. É, a de vovó com 102, a Tiaraceia com 81, o papai está com 70, a mamãe com 68. Mas eles dependem de mim, muita coisa, sabe? No caso dos idosos de baixa renda, a situação é ainda mais complicada. As despesas são altas. Não existem políticas públicas voltadas para essa faixa etária. E nem sempre as famílias conseguem tempo para trabalhar e cuidar dos familiares idosos. Por falta de preparo, muitos familiares acabam praticando agressões físicas e até explorando financeiramente os parentes idosos. Imagina, o indivíduo tem uma renda que não está dando para ele. Um idoso de baixa renda que tem uma aposentadoria, uma pensão baixa, altamente dependente. Ele tem que trabalhar, ele não tem como pagar um cuidador. Ele acaba acontecendo isso. É uma sobrecarga do cuidador. É claro que tem coisas, muitas coisas que ultrapassam o limite do razoável. E aí tem também a maldade, entre aspas. Mas assim, existem também situações de extremo estresse e sobrecarga do cuidador que contribuem para a violência, para os maus tratos dos idosos. Sem condições de serem cuidados pelos parentes, muitos idosos vão parar em asilos e instituições filantrópicas. O neurologista Marco Pedatela diz que a demência ou perda de memória é parte dos sintomas do Alzheimer. A doença seria hereditária, ou seja, passa de pais para filhos. Mas alguns fatores contribuem para o agravamento do Alzheimer. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, obesidade. Então são os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, na verdade, cuidando desses fatores de risco, pode retardar ou prevenir o Alzheimer? É uma das principais situações que a gente faz para a prevenção é realmente isso. Ter hábitos de vida mais saudável. Ter um controle dos seus fatores de risco, como pressão, diabetes, colesterol. Praticar uma atividade física, né? Isso é fundamental. Além disso, quem tem um idoso em casa com Alzheimer sabe que além dos cuidados especiais, eles precisam de amor, carinho e atenção. Ela é um exemplo de alguém que dedicou a vida aos filhos, incentivando os filhos a estudarem. Graças a Deus, nós somos cinco, todos com gosto superior, mas em estímulo dela. É aquela mãe que foi presente, aquela mãe analfabeta, mas que vinha o horizonte para os filhos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto